Olá, tá começando o TPM e hoje o programa tá todo especial. Eu e a Gisele Claudino, nossa repórter Hollywood, fomos conferir tudo o que rolou na festa de inauguração do novo estúdio do Lucas Freitas. Ah, eu já adianto, viu? Ele tem uma super novidade pra vocês. Ficou curioso? Então se acomoda aí no sofá, porque você confere tudo agora! Olá, Brasil! Eu sou a Gisele Claudino, a sua repórter Hollywood. E você, quem é? Olá, eu sou a Amanda Mello. Muito prazer. E a partir de agora você acompanha tudo o que rolou na festa de inauguração do novo estúdio do top fotógrafo Lucas Freitas. Não, só isso, gente. A gente vai saber quem marcou a presença por aqui e a gente vai perguntar tudo, né, Amanda? A gente tá preparando uma matéria muito bacana e a gente tem muita coisa pra mostrar pra vocês, além que a gente vai circular por aqui. É, se eu fosse você, não saía daí não, viu? Ficava ligadinho e acompanhava tudo. Vamos lá, gente. Tchau! Música Hoje a estrela da noite não é ninguém de Hollywood, não é ninguém da Paraíba, é você. Você é paraibano, mas eu sei que você já nem belong, você já nem pertence a Paraíba mais. Já foi pra São Paulo, já foi pra fora do Brasil. E eu sei que a Amanda tem umas perguntinhas pra fazer a esse fotógrafo top. Vai, Amanda! Primeiro, Lucas, é um prazer estar falando com você, porque bem como a Gi falou, você é referência não só aqui na Paraíba, mas no Brasil. Eu não vou me restringir só ao Nordeste, não. Seu trabalho é muito bacana, não deixa nada a desejar nem lá fora, isso é verdade. E eu quero saber se você pudesse falar um diferencial seu, sem modéstia, Lucas, qual seria? Eu acho que eu sou o pé no chão. Eu acho que eu tenho o pé bem no chão, assim, independente da situação que eu esteja vivendo. Eu acho que eu sempre, pela minha família, pela minha criação também, eu acho que eu sempre mantive o meu pé sempre no chão. Claro que eu não cheguei a um terço do que eu quero ainda, mas por muito pouco, tanta gente sai do chão, né? Isso é assim, eu acho que eu maneiro sempre o pé no chão, sabe? Deixo sempre a coisa... Eu acho que esse é um diferencial meu. As pessoas geralmente comentam e eu também sinto isso, de verdade. E isso é muito legal. E as fotos dele, Gil, o trabalho dele, os editoriais que o Lucas faz, são impecáveis. E o legal do Lucas é que ele mistura coisas bem inusitadas, Gisele. De repente aparece fogo, de repente aparece água, a luz, a cor, as modelos... Não, brincando, gente. De onde vêm as ideias, Lucas? Olha, na verdade é assim. Aqui em João Pessoa, a gente começou meio que, fomos os primeiros a colocar no mercado de moda a fotografia de moda mesmo. Então termina que hoje a gente tenta colocar essa coisa da fotografia internacional, então a gente traz uma coisa que não é tão boa e deixa ela muito boa. Entendeu? Muitas vezes assim, o cliente quer vender um produto que é, às vezes, um pouco mais simples e, às vezes, a gente vai lá e coloca, deixa aquilo grande, entendeu? Então esse eu acho que seja um ponto do trabalho da gente aqui, sabe? E a modelo cresce, né, Gisele? É como ele falou, não é só a produção, não é só o local, não é só a modelo. Tudo junto traz um trabalho impecável que é do Lucas. É um conjunto, gente, com certeza. Eu já tive o prazer de ser fotografada. A Amanda foi essa parada, ela não me contou, você, hein, cheio de segredinhos. Já tive o prazer de ter sido fotografada com profissionais maravilhosos, porque o trabalho, olha pra lá, Lucas, olha pra lá. O trabalho é feito em conjunto, mas a estrela maior é o fotógrafo. É a luz do fotógrafo e é o pós-production, a produção que ele faz depois que ele clica. Agora eu perguntei que não pode calar, né, Amanda? Nós queremos saber por que Louvre, por que Louvre, gente? Fiz uma proposta internacional agora pra Elie Arábia, pra morar em Dubai. E daí, então, eles acharam melhor um nome mais curto, mais simples, algo que não fosse nome duplo. Então pra eles seria mais importante um nome mais curtinho mesmo. Eu não queria mudar o meu nome completamente, por um apelido ou alguma coisa. Então a gente juntou o L de U e o Frey de Freitas. Então lá eles chamam Louvre, mas aqui é Louvre. Mas lá é Louvre pela tônica mesmo natural do nome. Mas eu adorei, eu me identifiquei de primeira com o nome. Eu não tenho problema com mudança, eu amo mudar, eu adoro tudo que relaciona a mudança. Então pra mim, maravilhoso. Amei, amei, amei. Pra mim tá sendo que eu tô renovando, mesmo assim, tô começando meio que do zero, mas ao mesmo tempo do mil, sabe assim? Porque foi um nome muito forte pra mim. Eu gostei muito. Esse segredinho aí, você tava louca pra falar. Olha, olha, eu quero saber o seguinte, Amanda. Ele falou que era segredo, mas só pra gente. A gente não vai contar pra ninguém, gente. Só pro pessoal que tá assistindo, certo? Vai rolar mesmo essa L Dubai das Arábeas, sim ou não? Prometo que a gente não conta pra ninguém, né, Amanda? Vai rolar, vai rolar sim. Em setembro, a gente vai fazer uma temporada de seis meses. E a princípio é algo um pouco mais experimental. Eles não conhecem, eles conhecem o meu trabalho, mas nas reuniões que a gente teve, eles definiram que ia ser algo mais experimental, por enquanto. E aí a gente vai vendo o que é que rola, o que é que funciona, né? Mas eu tô super feliz, muito feliz mesmo. É uma conquista da minha vida, assim, por enquanto. É a minha conquista, de verdade. Olha, pra fechar com chave de ouro, nós que vamos circular a festa ainda. A gente chegou agora, olha a Amanda aí. Dá uma voltinha, Amanda, dá uma voltinha. A gente prometeu que a gente ia chocar hoje. Gente, olha o corpo da Amanda, fala sério. Eu disse assim, ela vem com corpo e eu vim com macaquito, já que eu não tenho corpo. Então, a gente faz um balanço. Ela é bem californiana e eu cheia de brilho, né, gente? Eu quero saber o seguinte, pra encerrar, porque o Lucas tem que dar atenção pros convidados. Como é que tá sendo pra você a inauguração? Quem é que veio te prestigiar aqui hoje? Ai, só veio gente especial, só veio gente que eu amo. Eu tô muito feliz com todo mundo aqui presente. Não tenho nem palavras pra agradecer o tanto de gente bacana que tem aqui. Não bacana por status, mas bacana pra mim mesmo. Pessoas que são importantes pra mim, pro meu trabalho. Pessoas que são importantes na minha vida. E o lugar também, a gente reformulou. É um lugar que é anexado à minha casa. Então, eu tenho um carinho maior por isso aqui. Eu vou deixar isso aqui com o coração apertado, porque eu amo isso aqui. Isso aqui é minha casa, praticamente. Então, realmente eu tô muito feliz. Eu tô no ápice mesmo da minha carreira, nesse momento. E aqui ficam os nossos desejos pro Lucas, pro Lufre. Que a partir de agora, esse é o nome dele. De muito sucesso e muito pé no chão. Já que foi isso que você falou, que é o seu diferencial. Sempre, sempre. Gente, ele é um arraso. A gente vai deixar ele circular. E eu vou ficar aqui com a Amanda, que a gente tem muita coisa pra aprontar aqui nessa festa hoje. Amor, we love you. Obrigado. Já viu que a festa foi muito legal, né? Ó, mas não acabou não, viu? No próximo bloco, eu te mostro mais detalhes. E você confere quem mais passou por lá. É daqui a pouquinho. Eu volto já. E você confere quem mais passou por lá.